Câmeras de segurança registraram o momento em que um homem armado com um facão agride uma mulher em pleno centro de São José do Rio Preto. Essas imagens foram flagradas aí pelo sistema de monitoramento da região central da cidade, onde está o Lucas Piccolo, que tem todos os detalhes desta covardia. A gente quer saber aí como é que foi, se o sujeito acabou sendo detido, quais são as informações? Bom dia, Lucas. Boa tarde, né, agora? Sandro, as cenas são fortíssimas, inclusive nós tivemos acesso a essas imagens das câmeras de segurança, está passando aí para o pessoal de casa acompanhar junto conosco. Essas câmeras flagraram um momento, foi perto da meia-noite de ontem, na zona central da cidade de São José do Rio Preto. Esse homem claramente agride essa mulher aí no meio da rua, ali na calçada, com o facão na mão. Os profissionais que aqui estavam, então, perceberam esse comportamento suspeito do homem, acionaram as equipes que estavam a posto na rua aí, e esses guardas municipais foram até o local, conseguiram identificar esse homem. Nós estamos aqui dentro da central de monitoramento, vamos conversar agora, inclusive, sobre essa ocorrência com a Sinira, ela que é a supervisora aí de todo esse trabalho de vídeo monitoramento aqui da GCM de São José do Rio Preto. Muito boa tarde, Sinira, explica para a gente, então, exatamente como é que começou essa ocorrência e como que ela se desencadeou ontem à noite. Boa tarde, boa tarde a todos. Ontem à noite, por volta das 23h50, a equipe de vídeo monitoramento constatou, através das câmeras que são instaladas na área central da cidade, um homem agredindo uma mulher, e este estava com um facão na mão, e nesse momento a equipe acionou a equipe de rua, que com a viatura compareceu ao local imediatamente e conseguiu lograr êxito em conduzir as partes da central de flagrantes. As pessoas, o homem e a mulher, são moradores de situação de rua, e eles tiveram um relacionamento anterior e falaram para a equipe que conduziu até a central de flagrantes que ele já vinha ameaçando ela há algum tempo, e esse homem ficou detido, ficou preso à disposição da justiça. Perfeito, e vale a gente parabenizar também, claro, esse grande trabalho aqui da GCM da cidade. Queria que você citasse mais então, para o público até se sentir mais seguro, quantas câmeras hoje são instaladas aqui na cidade pela GCM, e em quais pontos da cidade? Nós temos um total de 325 câmeras espalhadas em vários pontos da cidade, na área central, terminal urbano, nas escolas, nas unidades de pronto atendimento, UBS, parque zoológico, então nós temos um total de 325 câmeras espalhadas na cidade inteira. Perfeito, vou até pedir aqui para o nosso cinegrafista mostrar aqui, inclusive está aberto aqui, dá para a gente abrir agora rapidinho a câmera? A câmera do local onde foi flagrado, né, esse caso na noite de ontem, o Sando, dá para a gente colocar aqui agora rapidinho? Não consegue colocar? Está passando aqui no computador o momento do caso, né, desse flagrante, e aí a guarda, claro, foi até o local. Eu queria saber também de você, Sindere, se esse trabalho, claro, ele é contínuo, né, se a GCM aqui da cidade continua reforçando esse trabalho, e se a expectativa é que mais câmeras sejam instaladas aqui na cidade? Sim, é um trabalho de inteligência policial. As pessoas que estão habituadas a trabalhar nesse serviço, elas estão o tempo todo vigiando essas câmeras, né, Então, essas pessoas que estão na cidade têm essa sensação de segurança, porque onde tem instaladas câmeras, a ocorrência de crime é bem menor. Isso é constatado aqui pela gente, né, e o tempo todo esse monitoramento é feito 24 horas por dia, em tempo real, todas as câmeras que estão instaladas na cidade são observadas aqui pela equipe de monitoramento em tempo real. Perfeito, a gente queria só fazer uma pergunta, tem como a gente colocar alguma câmera de algum centro da cidade, talvez do Calçadão, da cidade de São José do Rio Preto, que tem um movimento muito grande? Não pode, acho que por conta da lei de proteção de dados, a gente entende isso, né, porque tem uma nova legislação que impede com que eles mostrem, de repente a gente mostra alguém ali que não quer ser filmado, a gente entende isso, viu, Lucas? Fique tranquilo com relação a isso. Sabe o que eu queria saber, Lucas? É com relação aos tipos de crimes que estão sendo evitados ou flagrados, né, porque não é só briga entre dois ali que tiveram relacionamento, dois moradores de rua, mesmo durante o dia, é lógico que o monitoramento é 24 horas, mas mesmo durante o dia eu já vi outras práticas criminosas que foram contidas pela GCM, né? É importante, eu, sinceramente, eu apoio esse tipo de monitoramento em toda a cidade, né? Tem gente que fica meio receosa, ah, mas está monitorando a nossa vida, mas se você estiver andando dentro da lei, não tem problema, né? O que eles estão tentando coibir é a prática criminosa. Quais outros tipos de crimes que já foram contidos pela GCM ou flagrados? Cineira, o nosso apresentador, o Sandro Pires, está pedindo para eu te perguntar quais são os crimes mais recorrentes, né, os tipos de crimes mais comuns, né, que vocês encontram aí nesse sistema de monitoramento de câmeras aqui em São José do Rio Preto? Os crimes mais comuns, é, crime de furto, né, principalmente na área central, os crimes de violência, infelizmente, de violência doméstica, ou mesmo vias de fato, né, e os acidentes de trânsito, né, que como a gente tem muita câmera na área central, os acidentes de trânsito. E aí, imediatamente, quando vocês localizam, igual no caso de ontem, vocês já acionam equipes que estão na rua, sempre disponíveis aí para atender as ocorrências? Isso mesmo. Imediatamente, o pessoal que está no monitoramento faz contato com o SECOM, que é a nossa central de despacho de ocorrência, que vai localizar a viatura mais próxima da ocorrência e vai despachar imediatamente. Então, é esse sistema aqui, tão extenso, né, com várias câmeras, que dá essa agilidade para atender a ocorrência, né, Sinir? Isso mesmo. É essa inteligência policial, né, que faz com que as ocorrências sejam atendidas com o menor tempo de resposta possível. Obrigado pelas informações, Sinir. Tá aí, então, esse super trabalho, super importante, né, Sandro, aqui da GCM, para conter esses casos aí, como o de ontem. É, com certeza. Inclusive, tráfico de drogas, que não foi falado aí, mas é uma prática comum aí, que a GCM, através desse monitoramento, tem coibido bastante. Muito obrigado, Lucas. Agradeço aí o pessoal da GCM. Bom trabalho, viu? Muito obrigado, viu?